Olha só, madrugada de domingo, a reportagem da TV Difusora Bacabal está aqui no Novo Bacabal. A equipe comandada pelo Tenente Marconi e a equipe da Fussa Tática estão aqui no Novo Bacabal. A informação de um sequestro, essas seriam as informações que teriam chegado ao conhecimento da reportagem da TV Difusora Bacabal. Um homem teria sequestrado uma mulher aqui na cidade e a equipe está fazendo aqui várias incursões na tentativa de localizar esse homem que acabou sequestrando a companheira dele. O Tenente Marconi já mandou a outra guarnição do Sargento Lúcio fazer o cerco, informações que provavelmente esse homem possa estar aqui. Já está tendo aí uma... tentando localizar aí essa pessoa, essas seriam aí as informações, onde nesse exato momento a guarnição aí do Tenente Marconi está tentando conversar aqui. Informação de sequestro, é isso, Tenente? Sim, foi passada aí pela mãe da vítima, nós já encontramos o veículo e segundo essa senhora nos relatou, houve uma criança que foi jogada do veículo. Então ele abandonou o veículo já na Coab e foi para um outro local. Nós estamos tentando encontrá-la, a vítima. Não tem sinal algum de celular, não tem nenhuma situação, então nós estamos vindo em todos os lugares possíveis que esse indivíduo poderia estar. O carro é que está ali próximo ao Carvalho? Sim, sim, aquela saveira. Eu deixei uma equipe lá esperando que caso ele retorne para buscar o veículo, que é de sua propriedade, nós vamos fazer aí da continuidade ao cerco. Jogou uma criança fora, foi isso? Isso foi relatado para nossa equipe, que ele fez essa tomada de refém, levando a jovem e seu filho. E ele abandonou o filho na Estrada Bela Vista, já está com seus familiares, agora falta só a jovem. Obrigado, Tenente Marconi, acompanha aqui a Celino Barros. Olha só, informações que a guarnição do Sargento Lúcio já conseguiu ali entrar na residência. Teve uma luz ali que acenderam a luz no quarto e a polícia, ao observar a presença dos policiais, e a pessoa que está no quarto chegou a apagar a luz. A guarnição do Sargento Lúcio também está aqui, fez o cerco na casa. A casa já está cercada, uma residência aqui no Novo Bacabal. Informações que seria o Cleuton, o carro dele está já lá com a guarnição, na secundária ali da BR-316. E nesse momento, a polícia militar está aqui conversando com a senhora. Informações, parece que ele não está aqui. Olha só, conversar com o Tenente Marconi. Tenente Marconi, não foi localizado aí não, né? Não, não, ele disse que a senhora ali foi bastante solista, ela até compreendeu o caso, ela disse que faz 15 dias que ele não vem para essa região. Como é o nome dele, Tenente Marconi? Cleiton, a princípio, né? A princípio. Ele teria falado que iria fazer o que com ela? Não, foi a mãe dela que falou que ele saiu para matá-la. Para matá-la. A polícia está fazendo incursões, né? Para tentar evitar. Sem dúvida, todo o suporte que hoje nós temos do 15º Batalhão, estamos nessa ocorrência. a todas as viaturas e todos os políticos, entendeu? Obrigado, Tenente Marconi. A mãe da vítima está aqui também na localidade, passando aí informações para a polícia militar, já no início dessa madrugada. Aqui está também a mãe da vítima. Conte para a gente, como foi que aconteceu tudo isso aí, senhora? Eu não sei, eu não sei, eu estava em casa dormindo, entendeu? Eu estava em casa dormindo, quando o meu menino chegou aqui e me chamou Mãe, o Cleiton vai matar a neném, mamãe. E a neném... Aqui, ó. Ela só tem, né? Sim, tem a foto dela. E eu levantei, doida. Você falava que o Cleiton ia matar essa filha? Foi. Ele saiu doido, correndo para ir para cada outro, para pegar a moto. Essas ameaças já vêm logo, Jan? Faz muito tempo. Faz muito tempo, né? Está aqui a mãe, já está aqui repassando algumas informações, também aqui a guarnição do sargento Lúcio, que está rodando aqui já as ruas da cidade de Bacabal. Situação muito difícil para essa mãe, passando por esse momento de terror, onde esse homem que não aceitava o fim do relacionamento e a todo momento falava que queria matar aí a filha dela. Mas, se Deus quiser, a polícia vai conseguir encontrar ela e esse momento difícil. Ele chegou a jogar a criança, foi isso, senhora, também? Foi, jogou ela no chão. Jogou ela onde? Eu não sei bem o local, não. Aqui. Ela ainda está passando muitas informações aqui para a polícia. A nossa equipe de reportagem está acompanhando tudo com exclusividade aqui no bairro novo Bacabal. Nesse momento, as duas VTRs estão fazendo incursões na tentativa de localizar essa mulher que foi sequestrada pelo seu próprio companheiro aqui no residencial José Lisboa. A ocorrência já deu início aqui no Novo Bacabal e a polícia continua na tentativa de localizar. Acompanhe conosco. Madrugada de domingo, esse aqui é o veículo que, provavelmente, o homem aí teria sequestrado a esposa dele. O veículo aqui de placa mostra aqui, Acelino Barros, Mato Grosso, como você observa nas imagens de Acelino Barros. E a equipe do Esquadrão Águia vai fazer o reboque dele até a delegacia de polícia civil de Bacabal e ele deixou esse carro aqui e teria sequestrado aí a companheira dele. Essas seriam aí as informações. O carro estava aqui bem próximo da comercial Carvalho, teria deixado aqui nessa localidade aqui, como você observa nas imagens, de Acelino Barros. E a polícia continua fazendo buscas na tentativa de localizar esse elemento que acabou sequestrando a companheira dele. Legenda Adriana Zanotto